E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como clarear dentes usando o Photoshop. Para isso, a gente vai abrir o programa, vamos no menu arquivo, abrir, e vamos escolher a imagem que vamos trabalhar. No caso, vai ser essa daqui da modelo aqui. Clicaremos em abrir, damos um ok, ela vai estar aqui. Note que ela está com o dente bem amarelo. O que a gente vai fazer? Antes de mais nada, vamos na ferramenta laço poligonal. Caso a sua não esteja, ela é a terceira ferramenta aqui. Você vai clicar com o botão direito e escolher ferramenta laço poligonal. Feito isso, vamos dar um zoom na imagem. Como é que a gente faz isso? Lembra que na aula anterior, eu ensinei como dar um zoom com a bolinha do mouse, né? Então vamos dar um zoom aqui. E agora a gente vai selecionar apenas os dentes dela. Não precisa ser uma seleção perfeita, tá bom? Então vamos clicar no primeiro ponto. E você vai clicando e arrastando para fazer o contorno do dente. Já já eu mostro a vocês por que não precisa ser uma seleção perfeita, tá bom? Vamos aqui. Selecionar aqui as curvas do dente. Opa, eu errei aqui. Vou apertar CTRL Z. Ou desculpe, quando eu errei aqui, eu vou apertar delete, tá? Porque aí ele volta uma seleçãozinha aqui. Então a gente vai novamente selecionar os dentes. Se eu errei aqui novamente, eu vou apertar delete. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Então eu vou fazer o contorno do dente aqui, tá bom? Vamos aqui. Como eu disse, não precisa ser uma seleção perfeita. Que já já eu mostro a vocês por que. Vamos aqui. E vamos finalizar essa seleção no primeiro ponto que você criou. Vai ficar uma bolinha na ferramenta. Quando ficar essa bolinha, você dá um clique e ela vai criar uma seleção. Agora você vai apertar CTRL J, para duplicar essa camada. Agora você vai apertar CTRL U. Aqui em principal, clique na setinha e escolha amarelos. Feito isso, você vai tirar a saturação. Deixar aqui mais ou menos menos 68. Tá certo? E em luminosidade, você pode aumentar. Vou deixar aqui, não muito claro. Mas eu vou deixar aqui em 72. Feito isso, damos um OK. E aqui está os seus dentes brancos. Vou tirar aqui a visualização, para você ver o antes e o depois. Espero que vocês tenham gostado. Curtam nossos vídeos aí. Deixem seu like. Comentem. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito, tá bom? Valeu!